E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World, o jogo. Galera, é o seguinte, tô voltando com essa série aí, vocês pediram, então vamos lá, vamos começar abrindo isso daqui, mas antes de eu começar o vídeo aqui abrindo, galera, é o seguinte, vamos lá, dá a moral lá embaixo, se inscreve no canal se você ainda é inscrito e dá o like, você não vai levar um segundo, dá essa moral, vamos dar o like galera no vídeo e vamos se inscrever, ajuda aí pra dar aquele feedback legal aí, e tamo junto, vamos começar abrindo aqui ó, recompensa das crias, temporada concluída. Vamos lá galera, olha isso, 10, 23, show, opa, veio um comunzinho, comunzinho, beleza? Olha isso galera, vamos lá, vamos ver isso aqui, vamos botar pra incubar logo essas paradinhas aqui, já tem um incubando, vamos botar outro pra incubar aqui, beleza. Isso aí, show, vamos ativar 10 aqui, vamos botar 10 aqui, tá maneiro, galera, tem um tempinho que eu não jogava esse jogo, mas agora eu voltei com tudo, o jogo tá sinistro, olha isso ó, vamos pegar esses ourinhos aí, e eu tava começando a pegar a manhã do jogo, pum, parei de jogar. Impressionante, como tubarão dá mole, mas agora eu vou voltar com tudo aqui, vamos ficar braço, vamos ficar bravo nesse jogo aqui, vamos coletar os ourinhos aqui ó, dá pra aumentar aqui a tela no zoom, mais de boa, vamos lá. É muita casinha de ouro, cara, é muita coisa de ouro aqui, pra gente ficar top, olha quanto que a gente tá de ouro aí. Vai fazer um duelo ali hein galera, vamos fazer um duelo, será que eu lembro ainda como é que duela? Tá sinistro, o tubarão tava ganhando quase todas né, mas agora a gente tem que começar do zero, aqui é o nosso aquático aqui, olha isso, aqui tem que... Construção em andamento, beleza, aqui tem a parada das trocas, não quero saber disso, não se sentir firmeza em nada, beleza, tem mais um ourinho aqui ó, vamos lá, vamos passar. Vamos ver se abriu alguma coisa aqui, que o jogo atualizou né, vamos ver, de repente alguma coisa aqui nova aqui, a gente não sabe, essa paradinha aqui ó, pode desbloquear no nível 30, nós estamos no nível 24, isso aí, vamos lá. Essa parada aqui ó, não sei legal como é que funciona, me ajuda aí, deixa no comentário aí galera, e no Facebook aí galera que foi me adicionando, vamos coletar logo uma cartinha aqui ó, esse pacotinho aqui, vamos ver se vem coisa boa, nunca vem coisa boa né, vem ouro, ouro, aí, nunca vem coisa boa, nunca vem coisa boa aqui, não tem jeito, é impressionante, todo jogo é assim, tocar aqui, beleza, vamos lá, vamos ver uma paradinha na lutinha aqui pra gente, pra gente começar bonito aqui, opa, vamos ver esse aqui ó, no gelado aqui, se a gente consegue vencer esse escandango aqui, é aquático né, vamos ver, acho que dá pra vencer hein galera, dá pra vencer hein, mas vamos ver os outros, vamos ver os outros, vamos ver esse aqui ó, mas esse aqui é pra quem é rico né, esse aqui é pra VIP, pra quem é rico, beleza, vamos lá, esse aqui a gente consegue ganhar de boa, vamos ver, vamos colocar o verdão aqui né, o... triceratopo, 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 vamos ver o outro aqui pra gente colocar, vai ter que ser, não tem jeito cara, não tem jeito, vamos lá, vamos passando aqui ó, 104, e rapá, não dá, vou ter que botar esse... 188 aqui, vamos botar esse... Uta, rápido, vamos lá, gastar 50 aqui, só com um, beleza, tem que tirar ele, tem que tirar ele, vamos lá, boa, boa, 2 contra 2, vamos ver qual vai se o desenrolar, isso aí, isso aí, vamos lá, show, show de bola, e agora, vamos dar um porradão logo, vamos dar um porradão logo, vamos dar um porradão logo, vamos ver, começar no ataque né, show, já tiramos quase a metade da vida, vamos ver como é que ele vai atacar a gente aí ó, vai vir com 2, será? Vim com 2 de ataque, tomara que não... Puts, já levou a gente, hehehe, mas tá maneiro, tá maneiro, ele tá com 0 de defesa, eu vou colocar um bônus, e vou colocar um por ataque, e agora, vamos ver, caraca, não matei ele rapaz, que que é isso? Porra, e agora? Ele vai vir com 2, veio com 1, beleza, veio com 1, nem fez cosquinha né galera, nem fez cosquinha, vou colocar 1, 2, 1, 2, vamos lá, vamos lá, vamos ver se ele vai defender ali, show, não defendeu, eu não fiz as contas, podia ter jogado um só, que eu ia levar ele de boa, mas vamos lá, vamos ver aí ó, se será que topou, ih rapaz, vamos ver, caraca, botou 4, será que vai derrubar a gente? Caraca, perdemos, que vergonha, que isso, um cálculo errado, se eu coloco ali, ainda tem conquista, se eu coloco ali, se eu colocasse 1 no ataque ali, ia dar para ganhar, beleza? Vamos ver aqui, lutar só com 1 aqui, 2 vs 2, não tem jeito que ele montar o panda ali, não vou gastar dinheiro ali não, vamos lá, vamos lá, vamos lutar aqui, cadê? Vamos no aquático galera, vamos no aquático, aqui a gente vai começar já com tudo, beleza? Vamos começar com tudo aqui, vamos colocar, vamos lá, vamos colocar esse aqui, beleza? Esse, e rapaz, esse, esse, e vamos, vamos com tudo, churibola, vamos lá, estamos bem na fita, hein galera, os nossos estão mais fortes do que o deles, e vamos que vamos, vamos lá, vamos colocar tudo no, vou colocar no bônus galera, não vou atacar agora não, vou colocar no bônus, vamos ver, ele vai dar dois ali, por quê? Vamos ver se vai levar, não levou a gente, deu dois, está sem defesa, então o que a gente vai fazer? Vamos jogar no bônus, vamos jogar no bônus, vamos ver qual vai ser a dele, vamos ver qual vai ser o ataque, se ele vier com dois ali, ele trocou, ele trocou, ele colocou um, jogou um do ataque ali na gente ali, rapaz, estamos com seis, vamos colocar dois no bônus, e vamos botar quatro no ataque, vamos ver se a gente derruba ele, vamos ver, acho que derruba, não derruba, não derrubou cara, que que é isso, mas deixamos ele com pouquinha vida, ele tem três, vamos ver se ele vai usar as três, ele vai usar um só, e vai segurar, usou as três, show de bola, beleza, levou um nosso ali, a gente vai levar com um, e vamos, ter seis, ó, um, dois, três, quatro, vamos botar dois ali no ataque ali, vamos ver, olha isso cara, muito fera, muito top, cara o gráfico desse jogo é impressionante, se inscreve no canal galera, deixa o like, o like é muito importante, valeu, agora vamos ver como é que ele vai sair nessa daqui, jogou quatro de ataque, será que leva? acho que não leva não hein, deu quatro de ataque, está com zero, vou colocar um, dois, três, um, dois, três, quatro de ataque, eu levo ele, vamos botar quatro de ataque aqui, vamos botar quatro de ataque, a gente leva ele de boa, olha isso ó, atacamos com tudo pronto, levamos, essa batalha é nossa, essa batalha é nossa, pode ter certeza, que a gente vai ganhar isso daí, beleza? vamos lá, jogou quatro no ataque, vai levar isso daqui, eu vou atacar com tudo, vou atacar com oito e, não tem jeito, não tem como a gente perder essa brincadeira aqui, vamos lá, minha vez, vamos com tudo, oito, oito, vamos ver o ataque dele aí, olha isso, ih moleque, deu a, caraca, já era, deu a giradona, mil setecentos e quarenta, o ataque dele, show de bola, perdemos a primeira, mas ganhamos a segunda, mandamos bem, vamos ver o que vem de bom para a gente, galera, vamos ver o que vem de bom, está comemorando ali a vitória, deixa eu carregar, galera, você que não conhece o canal ainda, se inscreve no canal, deixa aquele like, vai ajudar bastante, beleza, conseguimos aqui, show, tem que fazer mais uma batalhazinha ali, o vídeo vai ficar muito longo, vou deixar para o próximo vídeo, beleza, conto com o apoio de vocês aí, vamos lá, vamos pegar essas paradinhas aqui, galera, eu tenho que, me ajuda aí, na seguinte forma, o que vocês acham que eu devo colocar para upar aqui, beleza, deixa o laboratório estar ali, tem a rebatalha, tem o mercado aqui, tem uns paradinhas aqui também, tem a emissãozinha, vamos lá, tem isso aqui, galera, o dinossauro que eu tenho, dá até para colocar um híbrido aqui, que eu tenho DNA para caramba, está bonito, está bonito, vamos ver aqui, nós temos um híbrido aqui, vamos clicar nele aí, show, show de bola, vai evoluir, a gente precisa de mais um, mais isso aí, galera, o vídeo vai ser esse, o retorno do Jurassic World, ajuda o tubarão aí, vamos montar essa série aqui, bombar, entendeu, que o jogo é massa, e eu conto com o apoio de todo mundo aí, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, valeu, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!